Na primeira fase, os grupos jogarão entre si e classificar-se os dois primeiros de cada chave para formar a primeira divisão. E os demais, eles formarão a segunda divisão do campeonato. Aí nós teremos a segunda fase, tanto com a primeira quanto a segunda divisão. Depois disso, nós teremos as quartas e finais, onde se classificarão os dois primeiros de cada grupo também, tanto da primeira quanto da segunda divisão. E posteriormente as semifinais e as finais do campeonato.